Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, TV Vaqueira está aqui para o Salgueiro. Nesse momento eu estou passando aqui aonde era a antiga estação de trem de Salgueiro. Aqui eram os galpões onde parava o trem antigamente. Então é um lugar aqui que tem história aqui na nossa cidade. Aqui parava os trens há alguns tempos atrás. Aliás, muita gente viajou nesses trens. Quando a gente coloca o pessoal, se lembra aí dos tempos que vinha pegar o trem. A estação é ali na frente. Ali era a estação. O trem parava ali. Estação de Salgueiro, Pernambuco. Lá em cima vocês estão vendo ali o santuário da Mãe Rainha. Então vocês conhecendo um pouquinho aqui da nossa Salgueiro, Pernambuco. Nesse local também tem as festas grandes que fazem aqui em Salgueiro. É nesse espaço. Ali tem a Casa do Sanfoneiro. Deixa eu mostrar para vocês. Ali é a Casa do Sanfoneiro. Todo sábado tem algum evento. E também vai ser feito aqui a Universidade da Univasf, né? Segundo se fala aqui, nesse terreno vai ser uma universidade. Todo mundo espera que isso aconteça. Com certeza muita gente está ansioso para poder estudar aqui na Univasf. futuro campo, né?